O movimento de alfabetização de jovens e adultos, o MOVA Brasil, completou 10 anos. Hoje foi o lançamento do livro que conta a bem sucedida trajetória desse projeto que trabalha para diminuir o analfabetismo no país. A metodologia MOVA foi criada em 1989 por Paulo Freire, aqui em São Paulo, porque ele dizia o seguinte, não dá para resolver o problema do analfabetismo no Brasil sem a sociedade civil. O livro coroa e traz para nós tanto um registro histórico, uma memória, como também uma metodologia que é sempre viva e que, portanto, pode ensinar outras pessoas. O papel do Instituto Paulo Freire é assegurar a continuidade do legado de Paulo Freire. São 50 anos de história que este ano, 2014, nós comemoramos. História essa de uma educação emancipadora, democrática, popular, libertária. E é essa educação que a gente vem construindo o MOVA Brasil e é com essa educação que a gente gostaria de construir essa política nacional de EJA. E o livro, ele traz à tona, não só a parte da memória, mas ele carrega dentro dele a história, o afeto, a construção de um sonho, aquilo que serviu para que homens e mulheres caminhassem numa direção que é para iluminar a nossa dignidade coletiva. Por isso, o livro, ele é imprescindível. Não porque ele conta a história, mas porque ele faz a história. E essa história feita é a do MOVA. Eu sinto que isso aqui é uma obra coletiva. Muita gente trabalhou para poder mostrar para vocês hoje esse livro. Aqui há páginas e páginas de agradecimentos, porque sem a colaboração de tanta gente, não poderíamos ter realizado essa obra maravilhosa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto